A minha casa está bem edificada Pois na rocha está firmada Nada pode lhe abalar A minha casa sem parede é muito bela Para que através dela tudo eu possa contemplar A minha casa tem um grandioso teto Porque todo céu aberto a cobri-la sempre está E nesta casa não tem som pra clarear Porque a glória do Deus vivo sempre a iluminará Minha casa é linda Outra igual não há Estou ansioso Para ir pra lá Minha casa é A bela senhora E eu vou me dizer Esta casa é muito grande Tem lugar para você A minha casa é também toda enfeitada Com a árvore da vida E o rio a correr E nesta casa Eu contemplo o Cordeiro E uma multidão de anjos Exaltando seu poder Eu compreendo Eu compreendo Que estou imaginando Acordada estou sonhando Com a divina almanção Porém, muito breve Nesta casa vou entrar Com a igreja redimida A Jesus vou adorar Minha casa é linda Outra igual não há Estou ansioso Para ir pra lá Minha casa é A bela senhora E eu vou lhe dizer Esta casa é muito grande Tem lugar para você E eu vou lhe dizer Esta casa é muito grande Tem lugar para você Tem lugar para você Tem lugar para você Amém